E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Matuxo. Galera, hoje eu queria reagir rapidinho aos conteúdos que chegaram no servidor coreano, algumas mudanças no balance. O balance triste, que deu um nerf chato na Niche, em vez de corrigir uns problemas que ela está tendo, penso em trazer depois para vocês, porque a Niche já está tendo uns problemas de gameplay que eu pelo menos gostaria de comentar. Eu vou mostrar aqui mais as mudanças de execução de habilidade, não o balance em si. Tem o Cobodex, que dá você ver lá as mudanças de porcentagem, efeitos, etc. Essas aqui são as mais notáveis em alteração em execução e jogo. Então vamos dar uma olhadinha. Como sempre, o canal aqui do Yo, sempre o vejo, sempre utilizo ele como referência, assim como o BangSong, então vou deixar na descrição do vídeo. E aí vocês deem uma força ali, comentem, sempre lembrem de curtir para dar um apoio. Lembrando, é ele que preparou todo o conteúdo, eu só estou reagindo e adicionando em cima. A versão nova, achei bem legal. Se eu não me engano, ela tem o efeito de reduzir o tempo de espera das habilidades, em acho que um segundo, enquanto ela fica ativa, então isso seria bem útil. O Megaton Press novo, eu não, assim, de cabeça, eu sei que está diferente, mas eu não sei dizer como. Tipo, está diferente, mas eu não sei dizer totalmente o detalhe, mas está diferente, se eu consigo dizer. Achei legal que dessas mudanças tiveram boas melhorias, já é uma ótima melhoria para a Azote, nessa questão de, nossa, quem é que ficar com a poção? E agora todo mundo está na poção, além de não ter mais efeito de reduzir o tamanho, tipo, isso vai ser um... Reduzir e aumentar o tamanho, isso vai ser muito bom. Porque é só colocar agora um gigante e ficar usando as poções tranquilamente, sem precisar se preocupar com a ordem que eu ia lançar a poção se eu ia jogar sozinho, por exemplo. O Daivy só um polimento ali, para não ter problema. Ah, entendo. Agora entendi o que os jogadores reclamavam. Como ele ficava em ação, como ele fazia a exceção do corte, ele saía do lugar. A melhoria no Burning Punisher eu achei interessante. Acho que é só um adendo ali que vai fazer. Ele ainda é aquele estrago massivo que ele sempre acabou se transformando. Melhorias de execução na habilidade. Está saindo mais rápido. Tem outros vídeos também de outros criadores mostrando também os efeitos, mas acho que aqui já está mais completinho em média. Nesse caso da área, é como eu falei, execução rápida, execução só para melhorar a game play, porque o El Surge se tornou um jogo assim, por mais que o tempo de invencibilidade seja interessante, como tem chefes que agora continuam dando dano no mesmo tempo de invencibilidade, mesmo que tu... Tipo assim, eles ignoram a invencibilidade ainda no dano. O tempo de invencibilidade, no fim, se tornou desconsiderável em comparação a quantas habilidades você pode lançar no mesmo tempo. Então, lançar um monte de habilidades rápidas vale muito mais. Por isso que todas as outras habilidades agora foram reduzidas nisso. e aí estão pulindo. Acho que essa nova mudança para essa habilidade transformou ela num ótimo clean, porque ela era boa já antes, mas era ruimzinha de se usar pela movimentação. Essa da mineração foi uma melhoria muito boa, porque era muito chato tipo assim, eu queria mudar o modo e não ia. E sempre ficava no mesmo estilo, sempre ficava no mesmo estilo. E agora entregar lá uma entre a outra já ajudou muito ela. Melhoria de execução eu não acho que era necessário nesse caso, acho que ela já estava bem. Mas tem uma coisa também que eu achei muito legal, por mais que a Lichia perdeu 15% de dano de habilidade, eu acho que foi muito bom essa melhoria na hitbox, na maneira que a hitbox ocorre. Por causa que uma das coisas que me incomodava muito na Lichia é que tu tinha que usar muitas habilidades da versão base, tu tinha que usar habilidades do buff das gemas e tu tinha que usar o obelisco por causa do 15% de dano de habilidade. Então tipo, era chato upar e escolher outras linhagens, sendo que tu tinha que ficar toda hora utilizando o obelisco ali pra manter o buff e tipo assim, meio que dava uma quebra de ideia por causa que o obelisco e a habilidade das gemas não são alteradas visualmente em relação às outras linhagens. Se fossem, eu não teria problema nenhum, aí eu ficaria com a minha vontade na build, mas digamos, era estranho jogar com a Mischief ou com a Aklis e aí tem lá um obelisco que combina mais com a Jim Bliss. então acho que para ter tirado o efeito de dano de habilidades foi bom no sentido de tipo, apesar de que ela perdeu o efeito, ela tem agora uma liberdade de escolher mais alguma coisinha diferente e tu tem uma experiência melhor com a linhagem em vez de perder dois status ali. A missão secreta nova, eu achei ela boa e como eu falei para vocês assim, as missões secretas, eu gostei da mudança que a COG fez, apesar de que sim, novamente a COG fez uma mudança e uma redução no custo de ED, eu acho que isso vai continuar acontecendo com o passar do tempo porque é uma boa quantidade de ED, mas eles estão dando assim a desculpa de que como o pessoal está evoluindo e conseguiu mais CP, eles vão conseguir CP, tipo assim, o ED vai inflacionar e aí eles precisaram reduzir. Eu acho que por mais que a galera já alcançou os 5 milhões de CP, digamos assim, uma boa parte que a gente conseguiu, nem todo mundo lá vai concluir com tanta velocidade aquela missão do túnel lá. Então, apesar de ter aberto, uma cambada de gente ainda vai continuar em Barremote porque é mais rápido. Mas essa missão em si, eu acho legal porque assim, elas reutilizam missões dos jogos, então a COG não precisa ter o problema ou a dificuldade de trabalhar coisas novas. Eu acho que é uma maneira boa de reutilizar os conteúdos do jogo. Que, por exemplo, eu gosto muito da missão do trem, só que me incomoda muito que a missão do trem tem que ter obrigatoriedade de 3 pessoas no mínimo. Então, isso me frustra muito porque aquela missão para mim é uma das mais divertidas, mas ela é muito divertida, ela é muito bem feita. Então, eu gosto. Então, ter uma, Secret Dungeon que reutilize ela e dê uma nova visão, dê um novo olhar, eu acho que é legal, sabe? E tu pode ver, literalmente, a missão do trem, só que retrabalhada, polida ali, só para trazer como Secret, assim como o túnel foi, que basicamente foi igual o túnel de Rigon Mora ali, só que retrabalhado, de uma maneira que ficasse tranquilo. Eu acho que é uma coisa bacana, dá para ver que não é, tipo assim, em si não é canônico, é só uma coisinha ali externa, mas acho que é uma maneira boa de reutilizar e eu acho que isso vai acontecer futuramente, nos próximos anos. É igual, os sistemas do GC vão ser sempre atualizados, tipo no GC Mobile, sempre sistemas como torres, etc. eles sempre são avançados em níveis e vão expandindo. Então, acho que é isso que a COG vai fazer com o sistema de Secret e ele vai se manter assim porque ele vai se manter atualizado. Eu acho que é uma boa, uma boa melhoria, sabe? Então, acho que ficou legal. Essa, vou esperar ele concluir para passar para o próximo tópico, mas como eu disse, honestamente, eu gostei da missão. Não sei se eles têm a mecânica de matar junto. Pelo que eu tinha visto no outro vídeo de um outro criador, não tinha necessidade de matar ao mesmo tempo. Era só matar mesmo. Olhando assim por cima, agora também me lembrou o Expresso, o Expresso de Hades do Grand Chase Classic. Mas é isso. A missão está aí. Acho que é uma reutilização legal, uma reutilização bacana. E para finalizar o papo de hoje, eu queria mostrar para vocês isso aqui. Está vendo isso aqui? Eu vou preparar outro vídeo, talvez semana que vem, mostrando isso aqui como uma crítica. Tipo, só uma noção por cima. Lembra quando eu fiz aquele vídeo falando do sistema de Piri do Elthor ser uma porcaria? Está aí. Está aí a prova. Aí você pode perguntar para mim, mas Matuxo, por que você já não comprou o mais 9? Por que você não comprou? Por que você não formou por mais 10, mais 11? Óbvio que poderia ter feito isso. Eu só estou fazendo de teimoso, vou ser bem sincero. Eu estou sendo teimoso. Porque, pô, eu levei essa porcaria para o 94. Você acha que eu vou comprar um amuleto para levar para o mais 10? Ou mais 9? É o meu orgulho aí. Eu quero chegar a essa porcaria, chegar nos 10, só para mostrar que o refino do Elthor é uma porcaria, tipo, em que é bizarro um mais 8. Um mais 8 para o mais 9, que não é a grande diferença no jogo. O jogo tem a época, o jogo tem mais 13, mais 12, mais 11, que são o ápice. Mas, upar um item do mais 8 para o mais 9 é tão ridículo de que eu vou alcançar o Piri antes de chegar lá para o mais 9. É ridículo isso aqui. E eu estou sendo teimoso, porque eu quero ver até onde isso aqui vai. E eu tenho quase certeza no meu coração de que isso aqui vai chegar no mais 9. Eu fiz a minha mais 9 para o mais 10 pelo Ferreira, foi muito engraçado, porque ela foi muito mais fácil. E é isso que está limitando muito eu melhorar o status da minha nicha. Porque, tipo assim, eu sei que tem o 7 que deram lá mais 10, mas eu estou continuando com esse aqui na nicha, o outro que eu sei para a raça. mas aqui está mais 9, está mais 9, poderia já estar tudo mais 10, mas esse bendito mais 8 me travou, porque eu quero levar ele na raça para o mais 9 e eu vou levar ele na raça para o mais 9. Se não fosse isso, o status já estaria bem melhor aqui, já teria pego mais 10 em tudo aqui, poderia até estar tenteando mais 11 e levar bem esse status aqui. Mas, só queria mostrar para vocês, ela está no nível do comparamento 8, está tendo evento de refino e ela está com 94,44% de P&R. É isso, só que eu queria deixar para vocês, em breve eu vou responder depois todos os outros comentários dos outros vídeos, muito obrigado pela participação de vocês, curta, comenta o que vocês acharam das novas mudanças nas habilidades, o que vocês acharam do Nova Secret e o que vocês acharam em relação a isso do refino. Mas isso eu vou trazer bem mais aprofundado em outro dia, vou sentar o relio outro dia. É isso, se inscreva no canal, valeu, falou.